A onça parda ou puma, também conhecida no Brasil por sussuarana, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, nativo da América. Ela é o felino com maior distribuição geográfica no mundo. Sua área de ocorrência vai do Canadá ao extremo sul do Chile, cobrindo mais de 80% do continente. Possui hábitos noturnos, cuja alimentação é constituída principalmente de cervos e grandes roedores. Esse felino possui uma incrível capacidade para correr e saltar. É um animal forte e vigoroso, que pode saltar horizontalmente até 12 metros e na vertical até 5 metros, fazendo dele o felino com maior poder de salto do mundo. Quando estão caçando, costumam deslocar-se por longas áreas, podendo percorrer até 10 quilômetros em uma única noite. A onça parda é o segundo maior felino do Brasil e podem alcançar até um metro e meio, perdendo apenas para a onça pintada no quesito tamanho. Os coiotes são encontrados apenas na América do Norte e Central. São animais solitários, mas algumas vezes podem se organizar em grandes matilhas. Eles vivem em média apenas 6 anos. São canídeos, muito semelhantes aos lobos, porém menor, mais esguio e com orelhas proporcionalmente mais compridas. Sua dieta é essencialmente a base de carne e eles têm preferências por coelhos, veados, cervos, pássaros, ovelhas e todo tipo de carniça que se depararem. Nesse vídeo, você vê o momento impressionante em que a onça parda ataca o coiote. Como ela é mais forte e mais ágil, tentou derrubá-lo com uma mordida certeira na garganta na intenção de matá-lo. Mas o canídeo é muito astuto e não estava afim de virar banquete do felino. Depois de um breve momento de batalha, ele conseguiu escapar das garras do predador. A onça está faminta e tenta agarrá-lo novamente, mas o coiote não quis saber de virar o seu almoço e fugiu em disparada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sou Patrícia Brito e esse é o Arquivo Misterioso.